Música E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends no nosso canal Vou começar aqui com o nosso querido Zion e sua skin impressionante aí né Esse skin tá sensacional hein galera Eu vou aqui na mid lane né, porque meu time já se decidiu para onde vai, tá ligado Mas o ideal do Zaoyun né, como ele é um guerreiro, ele top lane né galera Nossa, tomei estom aqui de Eudora, tranquilaço né Normalmente, olha a MS tá alto, não tô na internet boa, mas tudo bem Tá, vamos lá O que a gente vai fazer então Olha, o Johnson e a nossa querida Hilda né Nossa, um tanque e um Essa skin é fantástica né, a animação é perfeita Eu gostei muito dessa skin Me pediram bastante para gravar esse vídeo né Eu trouxe a skin, uma build nova aí, a build do Akira Achei bem interessante, tenho uma testada aí nele E... mas, provavelmente eu faço um próximo vídeo aí com ele, com essa skin Com build troll, galera não fez aqui a jungle né, esse mob da jungle eu vou fazer Né, para... porque aqui é gold perdido né galera, se não fizer Temos ali na bot lane, a Layla, com sua aqui fantástica Não fizeram a Layla, ela tá usando a skin clássica né, da artilheira maléfica Nossa, achei que embolou na minha língua aqui E ela sofreu um rework, eu também provavelmente trago o rework dela que ficou sensacional Tô gostando mais do que a skin antiga É... bem complicado você fazer uma mid lane contra uma mage né O ideal seria mage contra mage, tá ligado Mas, como o time já se decidiu para onde vai e tudo mais Tá, de certa forma, dando bom Não vou discutir muito não Eu queria ter pego a Eudora aqui com essa ulti, mas... Tá de boa, tá perfeito Vou fazer logo aqui a botinha e eu provavelmente faço velocidade de ataque Tranquilo? Tranquilo Eudora voltou para baixo, travou aqui, meu Deus do céu, vamos lá Meu Deus do céu, peraí Aí, pronto, internetzinha É que lá fora tá muito barato, tá muita zoada, guys Eu ia fazer o vídeo lá fora, ia ficar bem melhor com relação ao lane Mas... Aqui também tá fazendo barulho Mas tá bem melhor Então... É... Perdão Né? Aí a Eudora subiu Vou aproveitar para limpar a lane Aproveitar aqui para limpar a lane Ih, era para ter o pá da 2, estou pando a 1 frenético, né É, o gank da Eudora deu certo lá em cima É, o time agora ficou meio que sem noção Os caras tão base, né Parado, o Johnson ali paradaço na base Então... É bem intenso isso, né É, mano Os caras pararam, velho Olha lá, o Johnson caiu Aí, toma gank lá em cima Não podia sair da... Olha só, que tava aqui, ó Carinho, ó Meu Deus do céu, só rola tronça, porra Eu tava até explicando bem Não é? A função das coisas, tá Ah, toma essa ult na cara Não dá nem pra fazer nada direito O Johnson lá embaixo, paradão Agora que ele voltou Alguém deve ter selecionado a opção para ele sair do boot Ah, do modo... É, de boot, tá ligado E... Pô, complicado, guys Voltar para chegar mais rápido na lane, né Tá, e como Davi é dito, ó O Johnson tá indo mid, loucaço agora Agora, meu Deus do céu É O ideal É fazer, né Os caras tão off, né Bem intenso Um pé aqui Tranquilaço Vamos lá, vamos descer aqui Tranquilão Move da jungle aqui Ocioso Vamos pegar esse code aqui Subir, o cara já tá off de novo Ai, Jesus Era... Olha lá Voltou agora pro jogo Sensacional Então O topo, né Topo Começou a bugar o joystick Fantástico, né E... Tô achando bem merda Usar, né Sei lá, mano Tô estranho pra caramba Vamos começar aqui com roubo de vida Dente saciável Muito importante pra ele No começo da partida O mid tá vazio, né O Johnson tá off Isso é muito chato, galera Tá travando Um bocadinho Vai, Hilda Puxei Down Vem a lucard Down Double kill Sensacional O putz tá vindo ali embaixo Né Tá muito barulho aqui Desculpa Mas Eu precisava gravar esse vídeo E... É... O Johnson Os caras tão reclamando aí O carro Mandando o carro jogar Apesar do lag aqui Tá dando bom Eu vou tentar levar Essa torre aqui logo Como... Sai fora, mano Levei torre Tranquilaço Fui pra... Pra o topo Ah, meu time Já perdeu a bote Meu Deus do céu É tenso, galera É tenso, né Próximo vídeo Eu não sei Eu vou tentar montar uma PT Porque tá complicado jogar com o Randall, mano A Natália deve tá vindo aqui já Vou tentar solar a tartaruga aqui, mano A Natália tava em cima Distraída Eu vou levar a tartaruga Tartaruga também é a chave do jogo, né Quanto mais você levar a tartaruga Quanto mais seu time levar a tartaruga Nossa, ainda me... Ela matou a tartaruga, né Boa Ah, morri Nossa, tomei um gunk de inferno aí Os caras... O carro maldito do cão Ah Logou pra fazer merda Deixou nós dois morrermos E morreu ainda Se matou o animal Meu Deus do céu Tá, tava explicando sobre a tartaruga No meio dessas partidas No meio dessas partidas Tô na poxa aí Não dá pra explicar direito, né É... Será que é horrível, né Tomou um dano da poxa Tem mesmo Da China aí Da Coreia Mandarinha o nome aí É o carro, Felipe Bora, bora carro O que essa porra vai fazer, mano Meu Deus do céu Sensacional Mais troll que eu Aí Isso Meu Deus do céu Eliminar na hora errada Meu Deus do céu Que dano da porra da Natália foi esse Sai, mano Não quero render Eu quero matar Vai Ah, cão Vai me matar Nossa, que dano O escroto da Natália Da... Da Eudora A Natália foi esse Ah, Jesus Olha pra isso Oh Meu Deus Que time ruim Jesus amado Isso Vai solar? Vai solar? Meu Deus Eu não solou Por que correu pro... Nossa Se eu dou Olha tal satanás Olha o O John solou O Cassius Mano na parede Que nem um psicopata É capaz de ganharmos Essa partida ainda Olha só que interessante O que eu vou fazer Eu vou dar esse gank Na bot ali Pra não perder essa torre Vou tentar avançar depois Pelo... Pela... Diango aqui E puxar os mob Ai, ai Ó, galera Foca em objetivo Foca em objetivo Pelo amor de Deus Isso aqui que ganha jogo Ó Não é kill não Não é kill não É isso aqui que ganha jogo Vou me curar aqui Levei a bot Daqui a pouco Vou fazer a jungle Agora eu vou ser jungle Nessa porta Eu não vou ficar Segurando o lane Não à toa Né Ó Aproveitar que eu tô de zou Aqui com dano sensacional Uma velocidade de ataque imensa E já vou fazer jungle E já vou fazer jungle Prenet Prenet Olha só, hein Prenet Caço Prenet O pessoal tá com Um capiruto do corpo aqui Hoje Tá fazendo uma zoada Do caramba Aqui Galera Galera tá brigando No chat O cara aí Porra O interessante Era fazer aquela jungle Aquele bull ali Do time inimigo Né Começar a roubar jungle Do time inimigo Fazer um gol de maroto Não, não, não Pular ali Ali Pular ali Eita porra Natália Natália Voltar Cadê ela Pulou pra lá Ih, olha o carro Vai pular aqui Vai ficar no vazio Não vou lá não Tentei roubar jungle Não consegui Mas a gente vai levar A gente vai levar mid Vamos levar mid Vamos levar mid Vamos levar mid Por que não Sensacional Levamos mid Aliado já morreu Eudora tá fazendo a festa Estunou Não posso pular ali Por causa do alucard Eu vou levar tartaruga Daqui a pouco Chave do jogo É tartaruga Se ele não vier aqui Se ele não for inteligente Eu consigo O cara tá jogando bêbado Merda A Rilda veio aqui Me fudir Não, 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 não Não bateu Ah, não deu, mano Os caras do time Não tem noção, velho Boa, garota Laila matou aí A Eudora Leva tartaruga Leva tartaruga Não dá, não Isso, isso, isso Isso, galera Isso, galera Mata, mata os dois Mata os dois Boa Meu Deus, morreu Freia Meu Deus do céu A Freia não tá atacando nada Ainda perderam a tartaruga Pelo amor de Deus Deixa eu ver o vídeo da Freia A Freia não botou Só defesa física na bota Meu Deus do céu Que build horrível, né Faça um death na Freia Que vale a pena Freia sem death Ainda mais no começo da partida É papel demais Eu vou até botar aqui, né Recomendar Deixa eu pular aqui Com o carro primeiro Pera aí Deixa eu ver Que caralhas Esse cara vai fazer É, me jogou na torre de novo Eu vou ali em cima Matar essa Layla Meu Deus Os caras insistem Em dar surrender Vou pegar essa Essa maldita aqui Vou botar e vou pegar Ah, meu Deus O Minion entrou na hora Ai, matei Nossa, que vaca Me deu caixa Caralho, velho Ai, ai Vamos lá Eu não gostei muito, velho Tem muito bom tempo Que mudaram o Zao Mas Até hoje Eu insisto em falar Que pra mim, velho O tesão do Zao Era A imunidade A controle A ultar, né Os caras estão morrendo A mim na bote Não adianta nem ir lá Comecei a travar Vou sair daqui Os caras tudo ali, ó Tomei raiada na cara Que time horrível, né Vou puxar alguém Vou puxar ela Você foi a escolhida Quase morre Se tivesse Se fosse a Eldora Tinha morrido aí Com certeza A Hilda do meu time Tá muito bem posicionada, né Mas eu entendi O que ela fez ali Ela levou o topo ali Até os Minion Até ali Não conseguiu fazer muita coisa Porque o topo Não tinha quase nenhum Nossa, o Leve Stun Morri É, galera Tchau É, o Johnson Tá de coadjuvante Nessa partida Tá bem ridículo, né Eu vou render, velho Cara Ruim pra caramba Esse Johnson Infelizmente Não foi uma partida Muito boa Muito barulho aqui No prédio E Um time Muito troll Não consegui explicar bem, né Sobre as funções De várias coisas aqui Por conta do time, né Mas prometo Que vou fazer outro vídeo Do Zal Com essa skin Sensacional E eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Infelizmente Não foi uma boa partida Né Mas eu fiz o que eu pude É Vou fazer também Um vídeo Com a build troll dele Nossa, olha que horrível O time, né Johnson 0-5 Virou boost No começo Depois Fidor Jogando normal 6-6 Da Layla Do meu time A Hilda Também Fidor E é isso aí Galera Outro time Tá de parabéns Jogaram muito Mas Vamos lá Um abraço E Tchau